Olha a pizza que o papai fez! Não fiz não, só a feita. Só, só, tá quebrou aqui, ó. É pizza congelada. Crocante, ficou creque-creque. Essa daqui, preciosa, são pizzas de... Você quer que eu ouve o barulho do crocante? Essa daqui é pizza congelada. Cadê a melodia? Ai, meu Deus, a melodia deve ter dormido. Viu? Nossa, ouviu de tudo. Você assou duas só? Nossa, de mussarela, acho que eu nunca comi. Mas essa daí é a minha favorita. Vamos ver a melodia, acho que ela dormiu. Ai, minha princesa, meu Deus. Dormiu, papai. Ô, Dodô. Fala oi, preciosas. Oi, dona. Coisa linda, deixa... Não, 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 filha, não, sai daí. Deixa ela mimir, mamãe. Vai lá pra outra caminha ali. Deixa ela aí, deixa. Ela tá cansada. Ô, meu Deus, dormiu antes da pizza. O que que é pizza, minha moreninha? Coisa linda. Ô, Dodô. O papai bateu um suco de maracujá. É bem forte. É, eu percebi pela cor. Aqui tá super organizado, preciosas. Olha só essa organização aqui. Super organização. A caminha aqui tá tudo molastado. Gala a sua boca. Vamos ver se ela vai acordar. Vai, papai, use a tática da... Da comida. Vamos comer pizza, vamos? Melodinha. Melodinha. Vamos comer pizza, vamos? Vamos comer pizza, vem? Tem que saber de nada. Vamos comer pizza, vamos? Pizza. Vamos comer pizza. Vamos comer pizza. Cuidado. Deixa eu ver. Ô, meu Deus, acordou. Meu Deus, pra comer a pizza. Meu Deus, é uma princesa. Beleza. Acordou. Só vai lá no fundo do... Dá um suquinho que ela acorda mais, porque a Melodinha ama suco. Suco de maracujá, acordou. Oi, preciosa. Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Preciosa. Se inscreve nesse canal, porque eu quero ser sua amiga, tá bom? Pra gente ficar best. Deixa o like pra eu ficar feliz. Comenta. Deixa um coraçãozinho nos comentários pra eu saber que você passou por aqui, tá bom? Porque eu amo o coração. Porque aqui é muito amor. Vocês são muito maravilhosas. Me segue ela também no Instagram, vai. Não custa nada. Preciosa. Você lembra que no outro vlog, eu mostrei pra vocês que tinha chegado aqui em casa da Shopee. Isso daqui, olha só. Que é lente de contato, preciosa. Lente de contato colorida. Sim, da China. Olha só isso. Que caixinha mais bonitinha, né? Tá falando aqui que é brown. Que é castanho, né? No caso. Mas, eu acho que vai ficar uma cor bonita. Mel, talvez. Porque eu vi que ela tem uma cor assim. Uma corzinha meio amarelada, né? Vou testar com vocês hoje. Ai, meu Deus. Tô deixando cair aqui. Porque tem mais isso. Tchadam. Isso é um cílios magnético. Porque eu queria ficar mais bonitinha, né? Mas eu não sei pôr cílios, entendeu? Aí eu pensei. Bom, todo mundo tá falando que é fácil pra colocar porque é magnético. Vamos testar isso aqui. Então, vamos testar isso aqui. Tudo isso aqui juntas. Igual amigas, tá bom? Me segurei pra poder conseguir fazer isso aqui junto com vocês. Porque a ansiedade tava tomando conta da pessoa minha aqui. Então, eu vou fazer o quê? Olha, pra lente de contato, eu tenho isso aqui, ó. É um... É um negócio de limpar lente de contato, sabe? Tipo um detergente pra lente de contato. Pra tirar toda a sujeira. Pra armazenar a lente de contato quando você usa. Muita gente faz isso com soro. Limpa com soro, fisiológico e tal. Não é legal, tá amiga? Não é recomendado porque ainda assim pode ter bactérias. Olho é uma coisa muito importante, né? O meu é importante. Eu preciso dele, né? Então, cuida dele, tá amiga? Aí, eu vou usar esse daqui porque eu já tinha em casa. Se vocês forem ver vídeos antigos meus aqui do canal. Vocês vão ver que eu estou de lente de contato colorida. E aquela lente tinha grau. Porque eu preciso usar óculos mesmo, real. E meu grau era... Era, né? Não sei hoje. Mas era 1,75 em um olho. E 0,75 no outro. Era bem diferente mesmo, assim, um do outro. Mas eu preciso ir no oftalmologista ver como é que tá. Porque eu sinto que depois da gravidez, o meu... A minha visão, desde a gravidez, ela já piorou, entendeu? Eu acho que piorou durante a gravidez. Já percebi a diferença. Mas mesmo agora que a Jade já nasceu, eu ainda continuo enxergando muito mal. Eu acho muito pior do que antes, sabe? Então, eu preciso passar no oftalmologista pra ver qual o meu grau hoje. Pra eu poder mandar fazer um óculos e também uma lente. Porque eu gosto dos dois. Porque o óculos, às vezes, dá uma... Ai, uma irritada, assim, de usar. Sabe? Que você não aguenta mais. Aí você usa a lente. Mas vamos testar. Ai, meu Deus, que ansiedade. Tô ansiosa pra ver se é confortável, se não é, se vale a pena. Porque, querida, eu paguei 15 reais nessa lente. E 16 reais nesse... Ah, não, não foi 15 reais, não, essa lente. Foi 19 reais, viu? Eu vi no site, tá? Achei que fosse 15, mas foi 19. E 16 reais nesse cílios magnético. Vou mostrar detalhes pra você. Tá vendo? Olha só como que ele é, gente. Aqui vem como se fosse o delineador, né? Pra você poder passar no olho. E aí vem esses cílios aqui. Eu que escolhi esses cílios. Porque eu achei que eles fossem ser... Que eles pareciam ser mais naturais. Mas eles são enormes, gente. São muito grandes. Não estou acostumada. Aí vem essa pinça aqui que é pra você pegar os cílios pra colocar. Eu acho que é pra facilitar. Olha só, preciosa. Vocês conseguem ver esses pontinhos pretos? São imãs pequenininhos. Olha só. Bem interessante, né? Uma eternidade depois... Nina, eu coloquei você dentro do guarda-roupa. Aqui a lente preciosa. Olha só. É só abrir aqui. Lavei tudo isso daqui com água e sabão, viu? Já limpei aqui a lente preciosa. Lembrando que essa lente, ela não tem grau, tá? Olha só a cor dela, como que é mais ou menos. Vocês não vão conseguir ver, mas ela tem uma cor muito diferente. Agora vamos tentar botar essa lente aqui no olho, né? Tanto faz o olho que eu vou pôr, porque ela não tem grau. Então, tanto faz. É os dois lados sem grau. Nossa, querida. Que olho incrível. Gente, ela é bem confortável. Aparentemente, por enquanto, está confortável. Olha que gata. Cada olho de uma cor. Olha a preciosa. Uau, eu gostei dela. Achei bonita. A algo está diferente aqui, né? Gente, eu amei. Achei a cor linda. Olha. Olha. Preciosa. Achei linda a cor. Mas esse olho aqui está um pouco desconfortável. Parece que está errado, sabe? Essa daqui está tão perfeita que eu não estou sentindo o que eu estou usando, sabe? Esse lado aqui eu não estou sentindo, sério. Só esse lado aqui. Vamos dar um tempinho, né? Parece que está torto esse lado aqui. Parece que não encaixou direito. Preciosa. Daqui a pouco eu vou mostrar para os meus filhos. Vocês vão ver a reação deles quando eles me virem cá, assim, com a lente. Gente, eu vou olhar direito aqui no espelho, porque aqui na câmera está muito lindo. Eu achei muito bonita. Na câmera, eu não sei vocês, me digam o que vocês acharam aí, ó. Eu achei. Você achou nada? Você não está vendo nada? Preciosas. Olha isso. Honestamente falando, olhando no espelho... Você é chique. Eu sou chique, filho? É. Ele ainda não viu. Preciosas. Achei... Achei muito... O olho está muito saltado, sabe? A outra que eu usava, ela era extremamente natural. Olha lá, minha bittitica está ali, ó. Minha bittitica linda. A outra lente que eu usava, ela no vídeo, ela ficava muito natural, até pessoalmente. E muitas pessoas achavam que era o meu olho mesmo, sabe? Só que essa aqui, olhando aqui na câmera, ela está maravilhosa. Eu gostei muito na câmera. Se bem que dá para perceber um pouco, porque está saltado. Principalmente esse olho aqui, ó. Você percebe que... Sei lá, ficou olho de peixe, sabe? Não está legal. Não está bonito, não. Não gostei. O que você achou? Dos seus olhos? É. Colocou outro? É. O que você achou? Eu achou. É lógico, né? Olha a Clarice, a mamãe. Olha aí o olho da mamãe. Olha o olho da mamãe. Olha a mamãe. Olha o olho da mamãe. Que ruim. Olha o olho da mamãe. Nem percebeu. Mamãe, pode tirar e colocar em mim. Olha o olho da mamãe. Está bonito? Ela nem está reparando, gente. Quer nem saber de nada. Olha a mamãe, quer ir e colocar em mim? Não, filho. Está doido? Por que não pode? Porque dói. Não pode. Quer colocar em mim? Dói. Dói, filho. Você não vai conseguir pôr. Se nem adulto, às vezes, não consegue pôr, né? Tem agonia. Tem gente que ficou com aflição aí. Eu colocando no meu próprio olho. Ai, já... Aqui a cor está tão linda no... Esse olho aqui não. Está de peixe, eu acho. Mas esse olho aqui, ó. Está bonitinho. Está... Ai, não se sente bonito. Mas, ai, gente, pessoalmente, está o ó do boracodó. Não está legal. Vamos colocar os cílios e depois a gente vai lá mostrar para o papai para ver o que ele acha. Porque a Melodia está dormindo agora, então não adianta perguntar para a minha bichinha, né? Ó, o papai chegou aqui no quarto. Vamos ver o que o papai achou. Vem cá, papai. Vem cá ver meus olhos. Vou te hipnotizar agora. Tchau. O que você achou? Achou o meu olho? Nossa. Ai, amor. Dá a ver, mano, isso aí. Não tem nada a ver? É. Fala aqui. Está muito fake isso aí. Está muito fake? É. E eu não. Ai, amor, eu achei tão lindo. Tá, amor. Vai. Você não gostou, amor? Não. Não, nem pina de isolado, né? Gente, essa lente não é natural. Na imagem é super linda, maravilhosa, não sei o que. Gente, não é. Não é. Olha aqui, gente. Aqui está bonito até. Eu vou confessar. Mas ela é muito artificial. Muito. O olho fica, tipo, pulando para fora. Não dá. Mas vamos para o outro. Testar o outro aqui, né? O trenzinho. Vou passar o delineador. É rímel, meu bem. Eu vou ter que olhar no espelho. Vocês não vão ver. Porque, cara, eu não vou conseguir passar o delineador aqui junto com vocês. Mas eu vou passar. E aí eu volto para ver se realmente esse negócio vai colar no olho e se vai ficar no lugar, né? E outra coisa também. Tem que cortar o cílio para deixar o tamanho certinho do seu olho, né? E eu também não fiz isso e não vou fazer. Só vou pegar e colar e vamos ver o que vai dar. Qual vocês querem que eu teste, gente? Qual? Hum, hum, hum. Vamos no mais chamativo. Eu acho que esse aqui é mais, né? Chamativo. Ou esse aqui. Não sei. Acho que eu vou nesse. Só para vocês verem mais a diferença. Vamos, então, pegar esse daqui. Eu acho que já dá o tempo de secar esse olho aqui, né? O primeiro. Ai, gente, eu não sou muito fã de muita maquiagem, reboco, não sei o quê. Não sou. Mas eu acredito que um cílio e uma sobrancelha, pronto, perfeito. Preciso de mais nada. Quer dizer, preciso, né? Preciso tampar minha olheira. Mãe, mãe de quatro, meu bem. Haja olheira, né? Gente, eu achei lindo esses cílios, assim, olhando assim. Ele é bem feitinho. Só que é muito grande. Vamos ver se ele gruda aqui. Gente, tá puxando. Ai, meu Deus. Grudou. Tá linda. Calma aí. Calma que eu vou arrumar. Calma. Ui, uma puxa. Tô me sentindo quase uma geladeira. Nossa, mas, gente, tá muito grande pro meu olho. Olha isso. Ai, meu olho. Ai, tirou. Vamos por direito. Gente, gruda mesmo. Isso gruda. Que gruda, gruda. Olha, gente, como gruda. Aonde eu passei e tem o imã, o imã gruda. O imã pega. Nossa, mas... Gente, que cílios é esse? Enormes. Olha isso. Ai, meu Deus. Eu tô parecendo uma palhaça. Eu não nasci pra isso, cara. Tá vendo? Eu não nasci pra essas coisas. Eu não sei fazer as coisas direito. Peraí, calma. Vamos tentar deixar esse cílio mais coladinho aqui possível. Gente, eu gostei desse cílio. Sério mesmo. Calma. Calma. Respira. Pensa. Ai, meu Deus. Tô me sentindo uma perua. Ó, aqui eu não passei, tá vendo? E o cílio tá grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar só um pouquinho aqui, ó. Pra ver se gruda mesmo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Calma. Dois mil anos depois. E já aproveitei e passei também aqui, ó. Mais, ó. Tá vendo? Passei igual a minha cara, né? Buxa aqui. Pra conseguir, gente. Só uma questão de prática, né? Olha isso. Vamos ver se meu maridinho é à prova. Agora vamos na luta pra tentar por outro. Mas não é muito difícil, não. Eu vou confessar que não é muito difícil. É que eu não tenho nenhuma prática com isso. Mas eu adorei, cara. Eu adorei muito. Porque gruda de verdade. Tipo, um imãzinho mesmo. Só que o delineador, ele não é muito resistente, assim, né? Essas coisas assim não, viu? Mas, ó. Tá aqui, ficou. Acho que pra gravar vai ser maravilhoso. Estou mais bonita, gente. Pra vocês. Ai. Quem falar que tá artificial o meu olho e meus cílios é inveja. Só pode. É muita inveja. É muito recalque. Exatamente. Ai, que desgraça, viu? Vamos colocar o outro lado do cílio? Não, honestamente falando. Vamos por isso de brincadeira. Fala engraçada. Olha, eu achei o cílio lindo. Eu achei fácil de colar. Eu achei legal, tá vendo? Assim, o cílio. Só que é muito dramático, né? É muito pelo pra uma pessoa só, né? E sem contar que ele tá incomodando bem aqui mesmo. Porque, né? Colocar o cílio aqui no cantinho, eu acho que, né? Ninguém merece. Dá pra eu dividir esses cílios aqui em dois. Reduzir vocês assim? Vocês já acham? Agora, gente, eu vou colocar o outro lado. E vou mostrar pro Ney. Eu queria testar essa cola de cílio com outro cílio, entendeu? Porque esse... Tô parecendo uma boneca do Paraguai, né? É verdade. Eu queria testar essa colinha aqui. Esse... Na verdade, essa colinha não. Esse delineador com outros cílios. Cílio normal. Sem tá com imã. Pra ver se ele gruda, entendeu? Outro cílio. Eu prometo que eu faço isso mais pra frente. Quando o meu cílio chegar. Porque esse produtinho aqui. Tanto a lente. Quanto os cílios vieram da Shopee. Só que da China. De vendedores da China mesmo. Então, demorou um pouco pra chegar. E eu comprei uma cartela de cílios postiços. Lindos, aparentemente, né? Só que ainda não chegou aqui pra mim. E esse... Eu comprei essa lente. E esses cílios aqui. Há mais de um mês, mais ou menos. Na Shopee. Demorou mais ou menos uns 45 dias pra chegar. Tanto um quanto o outro. Chegou os dois juntos, tá? Claro que acho que a lente chegou primeiro no Brasil. Mas demorou pra entregar. E aí acabou chegando o outro também. E entregaram tudo junto. Gente, o que vocês acharam? Maravilhosa, né? Ai, gente. Vocês estão com inveja, né? Da minha beleza. É muita beleza, né? Nossa. Nossa, gente. Eu ia coçar aqui a sobrancelha. Tem que fazer assim, ó. Porque o cílio tá quase batendo na minha sobrancelha. Olha isso. Vamos lá mostrar pro Ney. Vamos ver o que que o papai, ele não vai achar disso. Ai, ele deixou tudo escuro lá, gente. Porque minhas filhas estão dormindo. Porque eu invadi o quarto delas pra gravar. Ouvida? 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 Tive que vir buscar ele aqui no escuro. Porque tava contando historinha pros meus filhos lá no meu quarto. Antes deles dormirem. Pra já ir adiantando. Amor, se prepare. Se prepare. Porque é muita beleza pra uma pessoa só. Fecha o olho. Fecha o olho. Fechou? Fechou? Fechou o olho, bebê? Não, não fechei não. Então fecha. Tá aqui, não. Fecha esse olho. Você não quer que eu vejo? Fecha. Fecha. Quando eu falar já, você abre, tá? Só quando eu falar já. Deixa eu chegar bem pertinho de você pra você se apaixonar, tá bom? Pra eu não ver direito. Pode abrir. Olha para mim. Colou. Colou. O que é isso aí? Ah, a cara ficou mais feliz com o cílios. Porque com a lente ficou uma cara que, olha... O que você achou, Fechou? É, tá bom. Cílios tão bonito, mas tá muito grande. É, ah, tá vendo? Mas aí tem que tirar essa dente aí, né? Não, tem que arrumar. Tem que tirar essa dente. Inveja. A inveja é uma coisa. Amor, você é meu marido, você não pode ficar com inveja nesses olhos. Eu tenho inveja de dente. Eu tenho inveja de dente. Ai, eu tô muito linda. Eu tenho olho verde na família. Minha avó, minha avó teve azul. É, a minha avó também. Depois que ela teve catarata, ficou azul. Não, da minha avó lá é azul, né? Paixão. Gostou dos cílios? Os cílios que você gostou. Tá muito grande. Sim, tá muito grande, né? Eu tenho essa coisa de ter o cílio... Mas tá bem colocadinho, né? É. Por quê? Porque é todo especial. Nossa, tá saindo. Acho que tá saindo. Tá saindo? Eu tô sentindo que é. Deixa eu ver. Então, tá especial assim. Ah, aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Tá descolando aqui no meio, ó. Peraí, que isso daqui, amor, é um imã. Entendeu? Um imã? É um imã, amor. É de ferro? Eu tô me sentindo a mulher de ferro. Nossa. Depois de três patos no irmão, tio. É. Sou de ferro mesmo. Minhas tetas tá de ferro, porque olha, meus bicos quase caíram. Mas você gostou dos cílios, então? Você gostou dos cílios? É, eu vou falar. O imbeijo é uma desgraça mesmo, viu? O imbeijo é de ficar igual uma palhaça. Né? Então tá bom. Vamos. Considerações. Eu preciso do seu palpite, porque eu vou começar a parecer mais bonita pra minhas preciosas. Eu acho. Quando eu conseguir, eu não vou prometer nada não, tá? Vocês vão me ver muito descabelado ainda. Faz parte da intimidade. Fala pra gente, o que você achou? Você achou que tá grande só aqui, né, o cílio? Só dá uma parada. Muito grandão, né? Ó, tá vindo aqui, Ana. Nossa, que inveja. A blusa, tá vendo a informação. Primeira vez que eu usei a blusa, eu já sou. É gorfo isso aqui, ó. É doce. É doce? Sai um pouquinho de doce. É babão, né? É muita beleza. Ele fica babando, né? Oh, inveja. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. Beijo. Nossa, ele... Você viu que nem olhou pra trás, né? Não quis nem olhar mais pra minha cara. Por quê? Porque inveja, né? Com medo de tanta beleza. No próximo vídeo tem comprinhas da Shopee. Nem te conto, gente. Comprei um presente pra minha mãe. Na Shopee não, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Não é na Shopee. É na Shein. Shein. Gente, comprei presente pra minha mãe. Lá na Shein. Vou mostrar pra vocês. Nossa, aqui no meio, gente, não dá pra usar cílios. Incomoda. Eu vou mostrar pra vocês lá. Mais preciosa é isso. Esse olho não tá mais falso do que esse? Fala pra mim se eu tô ficando doida. Porque eu tô achando esse olho aqui mais natural do que esse outro olho aqui. Enfim, pessoalmente, não está assim. Tá um olho de peixe, tá um olho feio. Não tá bonita. É que a minha câmera, ela é muito minha amiga e tá querendo me ajudar. Porque tá muito pior do que eu estou vendo aqui, entendeu? Esse daqui, na minha opinião, valeu super a pena. Esse daqui é muito legal. É muito prático também. É só mesmo arrumar o tamanho dos cílios, entendeu? Mas é muito, muito prático. Eu adorei. Achei muito incrível. Vou usar quando eu fizer um videozinho mais bonitinho pra vocês. Pra vocês me amarem mais, tá bom? Então é isso, preciosa. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta. É só pra gente descontrair, tá? Esse vídeo. E, por favor, gente, aceita que dói menos, tá? É muita beleza, tá bom? É muita beleza. Escreve nos comentários o que você achou do meu look, entendeu? Se você achou que ficou bonito, ficou feio, ficou... O que você achou do olho? Eu vou deixar o link do cílio e da lente aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Vai que você gostou, se interessou, quer ver outras cores. Porque sim, tem outras cores lá. Mas é isso, preciosas. Um beijo no seu coração. Você é uma linda. Eu te amo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.